Fala pessoal, Rogério Carvalho aqui em mais um vídeo no canal com uma notícia incrível Baby Dogecoin pode ser listado ainda hoje na Binance Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like e vem acompanhar essa notícia comigo aqui Essa informação de primeira mão, lembrando que você deve assistir até o final Para entender direitinho o que eu estou dizendo E eu tenho certeza que você vai concordar comigo também Olha só, hoje 1º de janeiro de 2022 Já começou bem aqui para o CEO da Binance Ele comentou, na verdade ele fez um Twitter aqui Olha só, vou traduzir para vocês Olha só aqui Hashtag Binance não listou nada este ano O que devemos listar? O CEO da Binance está perguntando o que ele deve listar na Binance Pessoal, já chegaram com tudo aqui nos comentários Colocando Saitama Mas Baby Doge está acima de muitos aqui, muitos comentários Olha só, a maioria aqui é Baby Dogecoin Olha só, Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge Eu mesmo comentei já Baby Doge também Por quê? Porque eu quero que seja Baby Dogecoin Tem muito mais chance de cortar 2-0 do que a Flock Inno Sendo listada na Binance, entendeu? A maioria aqui é Baby Doge, como vocês podem ver Tá bom? Baby Doge, Baby Doge, todo mundo Baby Doge Agora calma aí Por que eu estou dizendo que vai ser listada na Binance a Baby Doge? Vem aqui comigo No Twitter Da própria Binance No dia Cadê o dia aqui mesmo? Foi no dia 18 de dezembro, tá bom? A Binance veio aqui E botou esse vídeo desse cachorrinho aqui, ó Olhando para a tela do computador Na Binance, tá bom? Olhando, olhando, olhando E traduzindo o Twitter dela aqui, ó Tá dizendo aqui, ó Ainda outro cão na hashtag Binance Ainda outro cão na Binance Tá bom? Certo, pode ser qualquer outro cão Tem um monte de moedas de cão Mas Eles marcaram aqui, ó Marcaram aqui Hero The Doge No Twitter, tá bom? Clicando nesse Twitter Vai aparecer aqui, ó Vários cachorros É dizer, cachorro, tá? O Twitter Vários cachorros aqui Mas o que chama atenção É que nas hashtags aqui da publicação, ó É só hashtag Dogecoin E hashtag Baby Dogecoin Tá vendo, ó Hashtag Baby Doge Baby Dogecoin Hashtag Doge Dogecoin Dogecoin já está na Binance Então, certamente vai ser Baby Dogecoin Por isso e por vários outros fatores também, entendeu? Espera um pouquinho aí, ó Presta bem atenção Aí vocês podem ver aqui, ó Olha só mais aqui, ó Praticamente todas as publicações Tá bom? É com hashtag Baby Doge, tá bom? Então, tem uma hashtag do Floquino também aqui Tá bom? Que é as duas que podem ser listadas na Binance Ou Baby Doge ou Floquino Mas eu creio que será Baby Dogecoin, pessoal Porque a comunidade é maior Tem mais seguidores aqui no Twitter E tem muito mais holder Tá bom? A Baby Doge tem muito mais holder do que a Floquino E o próprio CEO da Binance Já disse que leva em conta isso Tá bom? É a comunidade forte Com bastantes seguidores E... Aliás, com bastante holder E bastante também Seguidores nas redes sociais E a Baby Dogecoin Dá de 10 a 0 na Floquino Pessoal Eu sou a Floquino Baby Doge Entendeu? Eu não estou defendendo aqui Comunidade de outra comunidade Entendeu? Eu apenas estou dizendo Tá? Eu apenas estou dizendo Que a chance maior É da Baby Dogecoin E eu também quero que seja Baby Dogecoin Por quê? Porque tem muito mais chance De cortar dois zeros Na listagem na Binance Tá bom, pessoal? E... Eu já vou Mostrar outra coisa Pra vocês também aqui Olha, presta atenção aqui, ó Depois disso, né? Daquela publicação Ele veio aqui Colocou esse cachorrinho aqui Colocou Que leva A Crê Que é Baby Dogecoin também Porque logo depois Colocou um B Tá bom? Esse B aqui pode ser De Baby Dogecoin Sim Com certeza E depois disso Colocou essa publicação aqui Que é um B também, ó Um B Nesse presente aqui, ó Nessa embalagem aqui, ó Claramente é um B, ó Olha só Acompanhe comigo, ó Entendeu, ó A perninha do B B Baby Dogecoin Com certeza A própria Binance Também já Já retweetou A publicação Do CEO da Binance Olha só Bem aqui, ó Tá vendo, ó A Binance Já Já retweetou O que ele disse aqui, ó E ela colocou Dois olhinhos aqui Entendeu? Ou seja A Binance Está vendo Os comentários aqui, ó Entendeu? As respostas Das Das pessoas O que é Que será Que as pessoas Vão responder? O que é? Então Estamos Todo mundo aqui Colocando Baby Dogecoin Baby Dogecoin Sim Vamos lá, pessoal Comentem com força Porque vai ser Dessa vez sim Ainda hoje Com certeza Teremos a resposta Essa Baby Dogecoin Vai ser listada Na Binance E eu digo que sim Então É isso aí Se inscreve no canal E até no próximo vídeo Se Deus quiser